Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais para PS4, PS5 e PC? Você acabou de encontrar, galera. Alpine Games é a loja. Alpine Games agora está de site novo e com esse site novo também tem os preços mais tops ainda. Então você que estava procurando aquela loja para comprar seu jogo mídia digital num precinho que cabe no seu bolso, você acabou de encontrar. O site está muito top e os preços estão melhores ainda. Quer saber onde você pode encontrar também aquele PES 2021? Aqui na Alpine Games você encontra o PES 2021 para PS5 e PS4 que cabe no seu bolso. E o melhor de tudo, usando o cupom DR18 você ganha desconto no site inteiro. Então estava procurando a loja, você acabou de encontrar, galera. A Alpine Games é a loja. Link da Alpine Games está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. A Alpine Games. Fala, galera. DR18Gamerica aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. E galerinha, hoje mais um vídeo aqui de atualização semanal. Aqui no meu, no seu, no nosso amado e cheiroso modo drinchinho do EFootball 2024. Vamos aqui conferir as novidades da semana aqui no EFootball 2024. Antes de mais nada, como sempre, DRZÃO já chega pedindo humildemente para você, meu amigo e minha amiga, se for possível, já chega nesse vídeo, ó, subindo seu like maroto, mano. Seu like é muito importante. Subiu like? Se sim, brigadaço pelo seu like. Se puder também comenta nesse vídeo aí o que você achou dessa atualização. Claro, depois que você assistir esse vídeo do começo ao fim. Se puder também compartilha bastante esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. E claro, se por acaso você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, gostou do conteúdo? Vai acompanhar, você não quer perder nenhuma novidade no mundo do EFootball. Você está no canal certo, falta só você se inscrever embaixo. Onde está escrito inscrever-se, ativar o sino, colocar todas as notificações. E claro, se por acaso você ainda não é inscrito também no nosso canal secundário, se inscreva lá. Link do nosso canal secundário está aí na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza? Primeiramente aqui, bônus de login, né rapaziada? Aqui mais contratos aleatórios aí do Beckenbauer, né? Bônus de login também. E chegou aqui uma promoção de subida de nível extra. Ah rapaziada, já vamos vir aqui. Dia 1 é de login também, tá? Você vai ganhar aí cada dia um programa de treino de posição se você fizer login todos os dias, beleza? Ganhamos aqui, ó, um giro gratuito aqui em algum pack do Atalanta, beleza? Sobre o período de vendas da Leo Messi Edition, aquele pack do Messi lá, mano, tá? É, que é lá fora do jogo. Foi alterado o período de venda do produto a seguir, durante a manutenção de hoje. O produto é lá que ele messe. Antes, no caso, o pack lá pra você comprar, acho que ele tá, era 70, 80, era 100 reais, abaixou pra 60, 50. Antes ia até o dia 20 do 6, tá rapaziada? 20 de junho. Agora ele só vai sair dia 29 de agosto, ok? Então você aí, se quiser ainda comprar aquele pack do Messi, mano, aquele Messi épico com efeito ímpeto, né? Aquele cartinho azul da Argentina, meio azulada, você tem até o dia 29 de agosto pra poder comprar, ok? Os itens deixados na caixa de entrada vão esperar em 5 do 9 de 2024, beleza? Então, é isso aqui. Deixa eu resgatar. Ah, apareceu aqui, ó. Promoção pela vitória da Atalanta. O gigante do futebol italiano, Atalanta, venceu a Copa Europeia. Vamos realizar uma promoção especial pra comemorar esse grande feito. Não perca essa chance de contratar jogadores do Atalanta. Vamos lá. Detalhe. Ah, já li aquilo ali. Contratos aleatórios gratuitos. Faça login durante o período da promoção e receba um contrato aleatório como bônus de login. No período, no caso de hoje, até o dia 6 do 6. Detalhes do bônus de login. Um contrato aleatório do Atalanta. O presente ficará na sua caixa de entrada no dia... Peraí. Do dia... Ficou errado ali. Peraí. O presente ficará na sua caixa de entrada do dia em for recebido, escreveu errado, até o dia 6. Objetivos aqui da promoção, ó. Tem mais objetivos, ó. Apresentando os objetivos especiais, coloque Lockman em campo e conclua os... Os objetivos. Complete todos os objetivos da promoção para ganhar um programa de treino de posição e um programa de treino de habilidade. Veio aí um evento temático especial, que eu vou mostrar para vocês já já. Avaliação ao vivo definida como A. Durante o período da promoção, todos os jogadores da Atalanta terão só as avaliações ao vivo definidas como A. A melhor avaliação, tá? Adicione talentos incríveis do Atalanta ao seu time e aproveite a condição excepcional deles. No caso, de hoje até o dia 6, todos os jogadores que atuam no Atalanta vai estar com a letrinha A. Condição A. Ok? Vamos ver se temos mais alguma coisa aqui. Dade, ó. Promoção de subida aqui, ó. O que que é isso? Promoção de subida de nível. Funcionamento. Ganho triplo de pontos de experiências e recompensas úteis para treinar durante os eventos da promoção. Não perca essa chance de encher seus cofres e contratar grandes talentos para o seu time ideal. É, aquele login que eu mostrei para vocês, tá, mano? Você fazendo o login e cada dia você vai ganhar um programa de treino de posição, tá? De hoje até o dia 6. Aí, semana que vem também a mesma coisa. Do dia 6 até o dia 13 também, se você fizer login, você vai ganhar mais 7 programas de treino de posição. Triplo de pontos de experiência. Ganho triplo de pontos de experiência. Pontos em todos os eventos do time ideal e liga e futebol. No período de hoje até o dia 13, certo? Os eventos podem não estar qualificados. O multiplicador de pontos de experiência é aplicado apenas em pontos de experiência obtidos ao concluir partida. O que que é isso aqui? Triplo de pontos de experiência. Quando acaba uma partida, quando o jogador ainda não tá no máximo, ele ganha uns pontos daquela partida por ter jogado, né? Até a data prevista ali vai tá subindo bastante o triplo do que ele sobe, tá? Ótima semana aí pra você aproveitar e upar seus jogadores que ainda não estão upados. Beleza? De nada, só isso mesmo, tá? Vamos aqui primeiramente nos eventos, mas antes vamos aqui no MyLeague pra mostrar pra vocês os jogadores aí de empréstimo. Pra você que curte jogar o MyLeague, né rapaziada? Essa semana aí, ó, você pode contratar esses jogadores aqui de empréstimo. Tem até o Rui Costa ali, hein, mano? Então, ó. Então, esses jogadores disponíveis pra empréstimo no MyLeague essa semana, tá? Eventos. Tá aqui nos eventos. Primeiramente, conferir os eventos offline. Aqui, jogou o FlexBio, né, mano? FlexBilly, como você prefira chamar. São o caso aqui, dois desafios, né? Cada desafio é só você vencer uma partida. E é aquilo, o prêmio principal é dois programas de treino de experiência de 10 mil. Aí, você vai escolher o nível pra jogar contra o computador. Quanto maior o nível, maior a sua premiação, tá? Lembrando que você só ganha a premiação na sua primeira vitória. Depois, tá? Você ganha 100 IGP a partir da segunda vitória. Escolheu o iniciante. Vai ganhar 8 mil GP na sua primeira vitória. Ah, não. Vou escolher o lenda. Você vai ganhar 20 mil GP na sua primeira vitória. Da segunda vitória em diante, 100 IGP. O desafio 2, exatamente a mesma coisa. Ok? Evento contra o computador. Mais um evento aqui contra o computador. O Atalanta. Tá? Você tem que incluir 23 jogadores do Atalanta no seu time, tá? São dois desafios também. Cada desafio é só você vencer uma partida. Premiação do desafio 1. Você ganha um giro gratuito no Atalanta, no contrato aleatório. E premiação do desafio 2 também a mesma coisa. Um giro gratuito no contrato aleatório do Atalanta. Todos eles, claro, na sua primeira vitória. Da segunda vitória em diante, 100 GP. Deixa eu ver se a Konami te empresta aqui, os jogadores ou não. Deixa eu ver. Ah lá, ela te empresta. Ah, eu não tenho o time todo do Atalanta. Sem problema. Konami, mamãe Konami, te empresta os jogadores pra você fazer esse evento contra o computador. Tá? Vamos lá. Mais um evento aqui contra o computador. O Japanese Clubs. Tá? Se você colocar jogadores que atuam na Liga Japonesa, você ganha mais pontos no evento. Lembrando, evento contra o computador. Fez 500 pontos, você ganha um pack aí, um giro gratuito. Um pack que só tem jogadores cartas normais da Liga Japonesa. Mil pontos mais 30 mil GP. Dois mil pontos mais 30 mil GP. Três mil pontos mais um contrato aleatório nos Players of the Week dessa semana, que eu já vou mostrar pra vocês quem são. E depois, a cada mil pontos, você ganha 100 GP. Tá? Veio aqui também o Italian Clubs. Beleza? É... Você aqui tem que colocar jogadores, caso... Se você colocar jogadores que atuam na Liga Italiana, você ganha mais pontos no evento. Tá? Evento contra o computador. Mil pontos, você ganha 30 mil GP. Dois mil pontos mais 30 mil GP. 3 mil pontos mais dois programas de treino e experiência de 10 mil. E depois, a cada mil pontos, 100 GP. Tá? Esses daqui, todos eles, evento contra o computador. Agora aqui, os eventos online. Chegaram aqui, Japoneses Clubs. Tá? Você tem que montar um time com 23 jogadores da Liga Japonesa. Você é obrigado, tá? A DR, eu não tenho 23 jogadores da Liga Japonesa. Beleza? Tu vai escolher um time desse. E a Konami vai te prestar 23 jogadores desse time que você escolheu gratuitamente. E todos os jogadores no level máximo. São três desafios. Cada desafio é você vencer uma partida. Premiação do desafio 1. 50 moedas e fútbol na sua primeira vitória. 100 GP da segunda vitória em diante. Premiação do desafio 2. Um programa de treino de habilidade na sua primeira vitória. 100 GP da segunda vitória em diante. Premiação do desafio 3. Dois programas de treino de habilidade na sua primeira vitória. 100 GP da segunda vitória em diante. Eu ia aqui também online no Italian Clubs. Aqui você é obrigado a montar um time com 23 jogadores que atuam na Liga Italiana. Mesma coisa. A DR, eu não tenho 23 jogadores que atuam na Liga Italiana. Sem problema, mano. Você vai escolher um time. E o time que tu escolher, a Konami te empresta gratuitamente 23 jogadores desse time no máximo. São dois desafios. Como sempre, cada desafio é você vencer uma partida. Premiação do desafio 1. Você ganha dois programas de treino de experiência de 10 mil na sua primeira vitória. Da segunda vitória em diante. 100 GP. Premiação do desafio 2. Você ganha um programa de treino de habilidade na sua primeira vitória. 100 GP. Da segunda vitória em diante. E claro, voltou aqui também o Coop. Lembrando que o Coop fica apenas até domingo 10 e 59 da noite. Premiação do Coop. 500 pontos, você ganha 20 mil GP. 1.000 pontos mais dois programas de treino de experiência de 10 mil. 1.500 pontos mais 20 mil GP. 2.000 pontos mais dois programas de treino de experiência de 10 mil. 3.000 pontos mais 20 mil GP. 4.000 pontos mais dois programas de treino de experiência de 10 mil. 5.000 pontos mais um programa de treino de habilidade. E depois a cada 1.000 pontos você ganha 3.000 GP. Tá? Sempre a mesma coisa. Mais do mesmo. Não mudou nada, 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 nada. Os banners aqui eu já vi. Vamos aqui nos objetivos. Pra poder mostrar pra vocês. Tem aqui a campanha do sétimo aniversário, tá? Do back in ball. Que voltou pra tu ganhar aqueles... É... Contrato aleatório do back in ball. É gratuito, tá? Mesma coisa da semana passada. Os mesmos eventos. Vencer as partidas do evento turnê. Marcar os gols do evento temático. Fazer gols em partida de time ideal. E gols por fase da Liga Fútbol. Igual semana passada e retrasada, tá? Tu vai ganhar aqui, no caso, mais 4. Com mais 4, 8. Com mais 4, 12. Com mais 4, 16. 16. Mais 16 contratos aleatórios aqui do back in ball. Back in ball, tá? E veio aqui também o evento do Atalanta. Marque gols com o Lockman no evento temático. Pode ser qualquer cartinha dele, tá? Você conseguiu aí fazer 3 gols com ele no evento temático. Você aí vai ganhar um programa de treino de posição, tá? Termine partidas sem sofrer gols com o Lockman no seu time. Você ficou uma partida sem sofrer gol. Você vai ganhar aqui um programa de treino de habilidade. Beleza? São esses objetivos. Vamos aqui ver a loja de eFootball Points. Creio eu que não mudou nada. Mas vamos lá, né? Pacotes aqui, nada. Pontos eFootball. Os itens, nada. Uniformes, nada. E jogadores, nada também. Como sempre, loja morta com farofa. Veja sempre a validade dos seus eFootball Points. Pra você não perder, eu tô aqui com 73 mil eFootball Points à toa. Porque essa loja é morta com farofa, é igual a Konami. Vamos lá aqui pros contratos. Já tá aqui. Lá. Lá resgate teve não, bre. Nada aqui. Vamos ver os novos packs, que é só isso que esse jogo tem de novo, né? Já tava, tava, tava. Aqui é o giro gratuito, vou deixar pra live de hoje. Tava, tava, tava também. Aqui, ó. Esse aqui é o pack do Atalanta. Aí, giro gratuito. Você ganha lá naquele desafio contra o computador também, tá? Você fez login, você ganhou um. Eu vou fazer aqui o giro. E você, é... Fazendo lá o evento contra o computador do Atalanta, você ganha mais de dois giros grátis desse. Essa semana. Beleza? Vamos aqui. Vou ter logo o packzinho pra vocês poderem ver quem é. Ó. Page. E no page. Vamos ver quem vem. Vamos ver quem é. É ele. O brabo. O brabo. Derrum. Grande Derrum. É o nome dele. A fera. Derrum. Beleza. Comenta aí. Quem foi que você tirou, caso você já fez teu pack, né, mano? Aí, ó. Derrum com essas habilidades. Aí a carinha feia dele. Derrum. Ah, você ainda pode fazer por moeda ainda, se você quiser, tá, mano? Ainda pode fazer por moeda, caso você queira ali. Mas lembrando, você ganha dois giros gratuitos lá no evento contra o computador, que eu acabei de mostrar. Aqui os Players of the Week da semana. Aqui você ganha um giro gratuito fazendo aquele evento contra o computador lá da Liga Japonesa, tá? Olha aí. Os jogadores dessa semana. São esses jogadores. Beleza? Giru. Será que esse Giru aqui pega goleiro também? Girruzão. Não pega goleiro. Com certeza iam perguntar isso, tá? Deixa eu até mostrar aqui, porque a galera gosta de ver. Olha aí, ó. Já dá pra você ver mais ou menos, ó. Mas não pega goleiro. Com efeito ímpeto aqui veio Alexandro. Brasileiro, Alexandro. Com efeito ímpeto em talento defensivo, desarme, dedicação defensiva e velocidade. Com essas habilidades e joga nessas devidas posições. Beleza? Veio aqui também Tony Cross. Com efeito ímpeto em controle de bola, drible, condição firme e passe rasteiro. Joga nessas devidas posições e tem essas devidas habilidades. E claro aqui, o Bruno Fernandes com efeito ímpeto em passe rasteiro. Passe pelo alto curva e força do chute. Olha aí a habilidade. E ele joga nessas devidas posições. Tá, rapaziada? Olha aí. Pra você poder ter uma noção. Ele é atacante pivô. Tá, rapaziada? Tá aí. Então, esses jogadores players of the week. Lembrando que você ganha um giro gratuito aqui jogando evento contra o computador lá na liga japonesa. E depois você pode fazer mais três packs aqui com moedas. E vieram aqui jogadores da J League. Show times da J League. Beleza? Veio aqui, ó. Até ímpeto aqui. Em jogador que não é nem show time. Será que veio errado igual daquela outra vez? Takamoto. Todos os efeitos ímpetos aí, né, mano? Quanto mais jogadores da J League você coloca, mais ativa o efeito ímpeto. Isso daí. Peraí, deixa eu... Ah, tem a vontade aí. Veio aqui o C.A.I. Germain. Grande Germain. Olha aí. Tá? Joga nessas devidas posições. Tem aí o finalizador nato ele, tá? Que é uma habilidade exclusiva de show time. Pode ser aí o grande Kitagawa. E... Com essas devidas habilidades e joga nessas posições. Não tem habilidade nenhuma de efeito de show time. Grande Kachimoto. Grande Kachimoto. E aí. Joga nessas devidas posições. E tem essas habilidades também, sem nenhuma habilidade show time. E aqui o brasileiro Tiago Santana. Olha aí. Com essas habilidades e joga nessas devidas posições. Viram aí? Tá? Então aqui vou fazer três packzinhos aqui pro... Pro vídeo ter algum conteúdo, né rapaziada? Então três dinos pra gente não tirar nada. Mas... Vamos lá aí, ó. Primeiro, duas estrelas que nós vamos tirar. Ou quem sabe até uma estrela. Vamos ver quem é. É ele. Quem é? Grande! Grande! Inui! Brabo! Duas estrelas. Inui! Não esqueça de subir seu like aí, galera. Sobe o likezão pra dar aquela força. Aquele likezão pra dar aquela... Lafrocita! Vamos aqui. Back! Ah, vamos ver quem é o duas estrelas agora. Olha aí. Ou será que é uma estrela? Enquanto isso, vai subir do seu like. Sobe seu like aí. Não esquece não. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sino. Veio o goleirão aí, ó. Suárez. Duas estrelas. José Aurelio Suárez. Brabo! Vamos aqui pro último packzinho do vídeo. Comenta aí o que você achou dessa atualização. Ah, rapaziada. Aqui pro último giro. Último pack. Não veio nada, com certeza. Aí, ó. Mais um, duas estrelas. Vamos ver quem é. Vamos ver quem é. Vamos ver quem é. É ele. Brabo! Boa! Juan Alano! Duas estrelas também, tá? Como sempre aqui no final do vídeo, novidades da Playstation pra você. Você que joga no seu Play 4 ou Play 5 e ainda não é assinante da Playstation Plus. Você tá perdendo muitos benefícios topzera demais. Playstation Plus tem três planos show de bola pra você poder assinar. O primeiro deles, plano essencial, que é o plano mais básico. Assinando o plano essencial, você tem todos esses benefícios aqui. O principal benefício é que todo mês você tem três jogos grátis. Nesse mês de maio, por exemplo, você tem esses três games aqui gratuitos pra você poder baixar. Você também tem mais duas expansões aqui. A expansão do Destiny 2 e uma expansão do EA FC 24. Essa expansão é um pack inicial lá no Ultimate Team. Você pode ser assinante também da Playstation Plus Extra, que é o plano mediano da Playstation Plus. Assinando o plano extra, além de você ter todos os benefícios da aba essencial, você tem um catálogo aqui com mais de 300 jogos disponíveis pra você poder baixar e jogar no seu Play 4 ou Play 5. E você também pode ser assinante da Playstation Plus Deluxe, que é o plano mais top da Playstation Plus. Assinando o plano deluxe, além de você ter todos os benefícios da aba essencial e da aba extra, você tem um catálogo de jogos clássicos. Jogos lá da época de Play 1, Play 2 e Play 3 disponíveis pra você poder baixar e jogar no seu Play 4 ou Play 5. Além de você poder ainda fazer avaliações de jogos. Como funcionam avaliações de jogos. Vamos supor que você quer comprar esse game aqui, só que você tá com medo de comprar o game e não curtiu o jogo. Se você for assinante da Playstation Plus Deluxe, você tem direito a jogar duas horas do game. Jogou duas horinhas, curtiu? Vai lá e compra o jogo. Não curtiu? Sem problema nenhum. É bom que você economiza essa grana pra comprar um game que você realmente gosta. Então assina a Playstation Plus que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza, galera? Então é isso aí. Um abração, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Fui. Um abraço. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri